Pessoal, agora eu tô aqui com o João dos Cinco Irmãos na frente da loja dele. Mais de 30 anos aqui, né, João? 30 anos na região aqui, desde os 90, atendendo a comunidade. E o João vai me levar agora, caminhando por Curitiba, no bairro Cajuru. Vamos andar aqui, ver os principais problemas e o que a gente pode planejar para ajudar a região. É isso aí, vamos com a mão, o Sebastião Martinho, conversar com os moradores, com os comerciantes, que sempre tem demanda aí para o poder público, né, Francisco? É isso aí. Gente, vamos junto, vamos.